No Vale do Aço, uma ocorrência chamou a atenção da Polícia Militar. Aliás, uma não, duas em uma. Dois homens fugiram dos militares na cidade de Timóteo, deixando arma de fogo e uma motocicleta para trás. Eles tinham acabado de atirar em uma pessoa. O repórter Miguel Brás tem outras informações desse caso para a gente. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você. Boa noite a todos que estão conosco aqui por esta edição do MG Record. De acordo com a Polícia Militar, um PM seguia para o trabalho quando desconfiou dos dois homens que estavam de moto. Ainda segundo a PM, eles bateram o veículo contra um carro. Quando eles perceberam que o PM se aproximava, eles abandonaram a moto e fugiram. Só que o homem, de 29 anos, foi reconhecido enquanto retirava o capacete. Durante a fuga também, ele abandonou uma arma de fogo. Já o rapaz de 18 anos fugiu por uma área de lote. A Polícia Militar, outras equipes da Polícia Militar foram acionadas e apreenderam a arma, 14 munições e um capacete. A motocicleta, de acordo com a polícia, foi furtada em Patinga no último mês. Portanto, a polícia esclareceu que esta dupla tem envolvimento com uma tentativa de assassinato na cidade de Timóteo, mais precisamente no bairro São José. A vítima da tentativa do homicídio é um rapaz de 18 anos. Tudo foi descoberto após ele dar entrada na unidade hospitalar da cidade. Portanto, os policiais militares ainda continuam os trabalhos para encontrar os dois suspeitos. Saulo Bernardo.